Vamos lá, quarto ano, para mais uma aula de educação física. Finalizando o tema lutas com a capoeira, vocês agora vão assistir alguns movimentos. Quais são os movimentos que se realizam na capoeira? O primeiro movimento é a ginga. Observe, você tem que ficar trocando de perna e usando os braços para acompanhar o movimento. Observe o exemplo. O segundo movimento é chamado de benção. Nele, enquanto você está gingando, você vai fazer uma parada no movimento e fazer um chute frontal. O terceiro movimento é chamado de martelo. Você vai estar gingando e vai fazer um chute frontal girando o corpo para dentro. O segundo movimento é chamado de martelo. No quarto movimento, nós vamos aprender a fazer o A-U, a famosa estrelinha. Você vai colocar as mãos no chão e vai fazer um giro com o tronco sem tirar os pés. Ok? Observe o exemplo. O quinto movimento, nós vamos fazer o A-U completo agora. Nesse momento, você vai colocar as mãos no chão e vai impulsionar com os pés até que você fique completamente de cabeça para baixo e depois coloque os pés no chão de novo. Viram aí, crianças, os movimentos? Agora é a vez de vocês, realizem, façam um vídeo e mandem para a prosano ou a proglacíria. Ok, crianças? Beijo e até a próxima aula.